A Gabi, ela é uma mulher super responsável, muito dedicada à família, carinhosa, tem um caráter limpa, calma, inteligente. Eu acho que é tudo que eu sempre procurei em uma parceira, ela é meu equilíbrio. Eu diria para ele que a minha vida é muito melhor ao lado dele, isso sem dúvida, que é muito bom compartilhar a minha vida com ele. E eu acho que as pessoas costumam falar que ela é a tampa da minha panela, que ele é a minha metade, e eu não acho isso, eu não concordo. Porque uma pessoa, ela nunca pode vir para suprir uma parte que você não tem. A pessoa tem que vir para somar o que você pode ser muito melhor, coisas que você pode melhorar. Então eu sempre falo assim para ele que eu sou a Gabi mais o Vini, eu sou a Gabi mais alguma coisa, eu sou a Gabi e coisas melhores, eu diria isso. Ah, Vini, como você deixou a minha vida ainda mais gostosa, como você trouxe bagagens maravilhosas para misturar com as mãos. Trouxe risada na vida apressada. Trouxe leveza para os momentos mais sérios. Me ensinou que gratidão não é a prática de agradecer somente quando tudo está perfeito, mas valorizar enquanto as coisas estiverem perfeitas também. Amar não é ser de alguém, amar não é posse. Amar é ser com alguém. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu sou como estou contigo. Amar é ser muito Uno. Amém. 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 Amém.